Aquele que está feliz, diga amém Aquele que está feliz, grite aleluia Aquele que está feliz, bata a palma Aquele que está feliz, dance comigo assim Com Jesus no coração a gente é feliz É feliz com Jesus na condução, tudo é muito bom Jesus é alegria, euforia, companhia Todo dia Jesus é o motivo da nossa alegria Com Jesus no coração a gente é feliz Ela é feliz com Jesus na condução, tudo é muito bom Jesus é alegria, euforia, companhia Todo dia Jesus é o motivo da nossa alegria 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 Jesus é o motivo da nossa alegria